E aí Piazada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show de bola! Olha aí Piazada, apresentar mais um mapa, esse é o Clarkson, Clarkson Map, olha que show que é esse mapa aqui, ele tem campos grandes, não são grandes, são imensos, tem um campo aqui que tem mais de 420 hectares, ele é imenso, só que para não desapontar aí os outros jogadores, ele tem campo pequeno também, o Modder ele deu uma diversificada aqui e criou campos grandes, campos pequenos e médios, temos relevos, como você pode ver aí, temos áreas de reforestamento, temos os parerais aí de uva, de oliva, é show de bola esse mapa aqui, ele tem poucas roças, poucos campos, mas é muito show, ele deu atenção aos detalhes, então está muito bom esse mapa aqui, pena que é só para PC, PC, é um mapa só para PC, mas, mas, dos mapas que eu vi aí, que saíram para console, no Modder Hub, esse aqui ainda, esse ele ganha, pelo menos no visual aqui, ele está melhor do que alguns mapas lá, mas enfim, vamos lá conferir, então você deixa lá aquele like, se você gostou aí já, deixa aquele like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, dá aquela força para nós lá, vamos lá, beleza? Bora para o vídeo, olha aí, já começamos aqui na varanda de casa, hein, ó, e já com uma visão aqui, ó, do longe, ó, sentar aqui, tomar um cafezinho da manhã, hein, olha que beleza, eu vejo a roça, né, ver se está vindo chuva lá do norte, aí, casinha, padrão do jogo, nada demais, temos os, hum, olha aí, ó, sonzinho, temos os colecionáveis, os colecionáveis, ó, que show, fazenda é cercada, né, toda cercadinha, ó, tudo isso aí que vocês estão vendo, é o mapa, tá, é roça, hein, é mapa, ó, tudo isso aí que vocês estão vendo, não é o fim do mundo, eu não esqueci, não lamentor não! Tá fácil né para achar, tá fácil para achar os colecionados aqui, tá fácil para achar os colecionáveis aqui, aí a mais aqui, mapas grandes, e eles eram muito planos, né? Daí dava aquela sensação de ser muito artificial, né? E com muitos, até defeitos, né? Esse não, esse ele tá bem acabado, tá? Tá bem detalhado, tá bom, tem esse relevo aqui que dá essa sensação de realismo, né? Ó, o silo aqui, grande. Os barracões padrões. Ó, maquinário aí. Vamos ver esse aqui. Colheitadeira lá também, né? Case. A gente já começa, então, com um campo de vinho aqui atrás, ó. Um pareiral de vinho, né? Olha, uma área até... Até grande aqui, né? Ó, pareiralzinho de uva aqui atrás. A fabriqueta lá em cima não é nossa, tá? Esse aqui você vai ter que comprar. A gente não começa com nenhum estábulo de vaca também, né? De animais. Nada. Tem... Lembra? Vamos ver depois aqui. Tem um ou dois campos de lavoura, né? Pareiral de uva. Tem um ou dois campos de lavoura, né? E o resto você vai ter que comprar. Olha que show. Mas olha, tava vendo as missões ali, né? Cara, tem missão ali, as... Quase 200 mil de prêmio ali. Entendeu? não é bom então dá para montar uma empresa aqui e só prestar serviço aí para os vizinhos não precisamos nem se apurar muito em querer comprar um terreno e olha que show pesado legal né a saída principal é por lá aqui tem um carreiro como você mata aqui tem uma outra saída aqui no fundo aqui também com um asfalto daí é tranquilo a gente também faz parte do jogo né faz parte do jogo né hoje nós temos o terra farm aí que é show bola a gente pega e faz uma estrada daí né pega um monte aí de umas retos cavadeira nossa patroa e faz e faz uma estrada nova né isso não tem problema aqui ó esse mapa não é só elogio tá tem um detalhe aqui que eu não gostei que essa estrada aqui deixa eu ver onde que eu posso mostrar vocês estão percebendo que aqui tem um degrauzinho né ó sobe e desce da estrada aqui ó tem um degrauzinho aqui ó cara tem um lugar que são maior esse degrau aqui ó tem um lugar que são um pouco maior e ó achei estranho isso aqui né aparece ser artificial né e por outra coisa também eu não andei com um trator alguma coisa aqui mas tipo vai andar com trator aqui uma sei lá um bitrem uma carreta aqui ó e se você cair fora da estrada aqui será que não vai capotar com muita facilidade e tombar com muita facilidade isso aqui né claro que você não deve andar fora da estrada mas enfim né nem todo mundo consegue ter habilidade né E aí aqui é um lugar bem alto até ela mas enfim vamos vamos ver o mapa aqui vamos lá direto na loja primeiro a gente ver aqui o que que a gente já começa com maquinário tal a gente já tem um uma bazuca aqui alugada e de maquinário aqui a gente já comenta aqui ó Pati aqui ó aqui ó aqui aqui ó agora tá aqui ó nesse vídeo é o que é aqui ó ó eu preciso de um vídeo a um vídeo aqui em uma bazuca aqui ó temos uns os aqui ó vamos lá no vídeo aqui ó vamos lá vamos lá no vídeo vídeo ó vamos lá para vocês tchau que você tá aqui ó vamos lá no tá aqui ó vamos aqui ó vamos lá ó ó vocês aqui é gigante, então a gente começa aqui ó, com todo esse, o mapa inteiro né, a gente só fica aí passando só esses pedaços mais pequenos aqui, fora, o resto da gente é tudo nosso aqui ó, e a sede aqui então que é nosso também né, a sede aqui, tem o campinho aqui de uva né, tem mais outro campinho de uva aqui ó, você tem de roça, você tem essa campo 7 aqui ó, que é seu, inclusive tem até um trator seu lá ó, tá esperando, e você tem esse aqui também que é pequenininho aqui, o 12 aqui ó, olha aí, o resto é tudo grande, esse aqui ó, o 1, vamos aqui no aluguel aqui ó, o campo 1, custando 841 mil, tem 420 hectares, 420.58 hectares, olha, é imenso, não, não dá para selecionar, ele é imenso cara, vamos voltar lá ó, então você tem até uns campos um pouco menores né, aqui tem o sistema ampareral de de oliva, tem uns campinhos um pouco menores aqui ó, pelo meio, mas que a maioria é grande ó, laticínio, serraria, até tem os pedaços de reflorestamento né, aqui a tua fazenda né, estação de cal, o local, ó, o escombro, a loja, você vai ter que andar por toda, vai ter que andar aí por todo, todo, todo o mapa ó, biogás, mais pontos de venda, manhã de grãos, fiação, panificadora, aqui você vai ter que andar pelo mapa inteiro, a cultura, a cultura, né, culturas né, aqui né, culturas padrões do jogo, normal, o que mais aqui que eu queria mostrar, aqui, então vacas você não começa com nenhuma, missões estão ativas, fábricas você não você vai ter que comprar a ele diz também que aí a não funciona aqui tá aí ela não vai nos pontos ela não funciona mas com o auto drive e o course play não tem problema né então você faz faz uma coisa que eu não sei se você não tem problema você joga tranquilamente e pode criar as rotas aqui sem problema nenhum né vamos levantar voo então minha gente vai fazer agora então né vamos já olhando aqui não seguir uma direção aqui para gente tentar rodar aqui o lei cara os detalhes que eu falei ó muito show de bola tem para tudo quanto é custo cara ó é só essa estrada mesmo aí que tiver carregada aí você foi né passar aí com um bitrem nessas curvas aí e cair fora da estrada já viu né tchau ó não cara o cara fez umas decoração legal aqui cara muito show bola você vai trabalhar com madeira aqui ó um por cair cara não tem que ver mais de uma coisa ali tá com um tipo de conhecimento achando que você tem que ver que você pode me montar que eu não sei porque porque eu não mandou para não sei porque é que ele não mandou para ela consegue o dinheiro que eu digo tá até melhor que mas que tem lá ó o tamanho desse campo aqui ó e esse não é maior ainda né Aqui você tem mais uma área de reflorestamento, ali você tem mais uma cerealista, um ponto de venda, aqui é a loja, aqui em cima é a loja, então você vai ter que andar para todo quanto é lado, no mapa aqui não tem, você vai ter que andar, essa roça aqui é sua, uma das nossas roças já é grande, já é grande, tem campos aqui só de passagem aqui é uma loja que você pode abrir, se você quiser fazer um campo menor, por exemplo, aqui você tem mais uns campinhos pequenos, aqui na verdade é pareiral, aqui os pomar na verdade, de olivas, e o campo mais gigante de todos é esse aqui, é esse aqui, aí, o campo mais gigante de todos é esse aqui, é o campo 1, cara, aqui vai uns três dias você colher esse aqui, e com umas 10 safe ainda, não é assim tão simples, que show, né, o campo mais gigante de todos é esse aqui, e tem tudo, as ondulações aí pela roça, né, isso deixa mais realista, né, é tão perfeito, perfeito, né, liso, eu acho que, eu acho que até lá pros Mato Grosso, lá pro centro-oeste, lá que é lugares planos, ainda não é, deve ter, mas não com muita frequência, né, umas roças assim, extremamente planas, né, com certeza deve ter um pouco de, de, de ondulações, né, principalmente mais perto das bordas, né, às vezes perto de algum rio, alguma coisa, enfim, BGA, ali em cima, então, desse morro é a nossa, nossa sede de fazenda, né, e aqui é um campo redondo, cara, redondo e gigante, né, ao mesmo tempo, o cara mandar colher aqui com o courseplay fazendo, fazendo um movimento circular aqui, ó, nossa senhora, olha só, cara, tá bem show de bola esse mapa, pra todos os gostos mesmo, ó, tem a carpintaria aqui, e se você não gosta também, gostou do mapa, gostou da decoração, do relevo, e não gosta de ter roça grande, cara, pega uma roça dessas grande e divida, né, ou faz que nem aqui, ó, aqui não é campo, ó, aqui não é roça, aqui faz uma rocinha aqui, ó, faz a saída fazendo, uma rocinha do lado, duas, enfim, tá muito show de bola, esse mapa aqui merecia ir pros consoles, com certeza, que é o que, comércio de animais? Não, é, acho que é, ah, não, acerraria, ih, e aqui a gente volta pra nossa fazenda, ó, show, né, pesado, o que vocês acharam? top, né, aqui que é o comerciante de animais, ó, aqui, e aí, ah, deixa eu, deixa eu testar uma coisa que eu não andei antes aqui, vamos ver, essa questão da estrada aqui, ó, tem um trator já aqui na reta aqui, ó, vamos, vamos usar ele aqui, vamos ver como que é andar nesses degraus aqui, é, capotar não vai, né, na vida real, capotaria, né, um caminhão aqui, com certeza capotaria na vida real, mas aqui, vai, beleza, agora, é meio estranho, mas vai embora, e aí, não é meio estranho, mas vai embora, mas vai para o botão de animais, mas vai para o botão de animais, do mapa, deixa aquele like esse vídeo aqui vai ficando por aqui aquele abraço, não se esqueça de se inscrever lá, dar aquela força pra nós, beleza? Fui!